Como é legal lá no fundo do mar No fundo do mar é só diversão Uma baleia a cantarolar A música que dá o tom Azul azulado, verde esverdeado O sabor do mar é salgado Vejam só como é que é Tartarugas dançando balé Como é legal lá no fundo do mar No fundo do mar é só diversão Uma baleia a cantarolar A música que dá o tom Azul azulado, verde esverdeado O sabor do mar é salgado Vejam só como é que é Tartarugas dançando balé Como é legal lá no fundo do mar No fundo do mar é só diversão Uma baleia a cantarolar A música que dá o tom Azul azulado, verde esverdeado O sabor do mar é salgado Vejam só como é que é Tartarugas dançando balé Como é legal lá no fundo do mar No fundo do mar, água de montão Peixes, peixinhos, peixões a nadar Formando um grande coração A maré é mansa Eu quero ver quem dança A dança das estrelinhas Quem sabe essa questão Quantos dentes tem o tubarão Como é legal lá no fundo do mar No fundo do mar é só diversão Uma baleia a cantarolar A música que dá o tom Azul azulado, verde esverdeado O sabor do mar é salgado Vejam só como é que é Tartarugas dançando balé Como é legal lá no fundo do mar No fundo do mar Água de montão, água de montão Peixes, peixinhos, peixões a nadar Formando um grande coração A maré é mansa Eu quero ver quem dança A dança das estrelinhas Quem sabe essa questão Quantos dentes tem o tubarão A maré é mansa Eu quero ver quem dança A dança das estrelinhas A maré é mansa Eu quero ver quem dança A dança das estrelinhas A maré é mansa Eu quero ver quem dança A dança das estrelinhas A maré é mansa Eu quero ver quem dança A dança das estrelinhas A maré é mansa Eu quero ver quem dança A dança das estrelinhas A maré é mansa Eu quero ver quem dança A dança das estrelinhas A maré é mansa Eu quero ver quem dança A dança das estrelinhas A maré é mansa Eu quero ver quem dança A dança das estrelinhas A maré é mansa Eu quero ver quem dança A dança das estrelinhas